Pá, super ass pussy Pica de pão Quem tá feliz levanta a mão pro alto Chama Eu preciso sentir a energia de Portugal Prepara pra tirar o pé do chão Eu preciso sentir a energia de Portugal 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 Vai lá, chama! Sina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vem Ah, vai! Doida pra sentar Chama, doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Sina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Sobe! Sai do chão! Doida pra sentar Doida pra sentar Eu disse doida pra sentar Joga pro alto Pra provocar, vão descer, vão enxergar Pra provocar, vão descer É ser, é ser, é ser, é ser, é ser, é ser, é ser E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar Esse novinha com a mão no Júnior E bora a picaneta E bora a picaneta E bora a picaneta E bora a picaneta Sit down Yeah, yeah, yeah Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it, drop it, drop it like it's hot Quando eu muevo meu corpo Sou todo um talento Tu sabes bem se lo bajo Aí te caliento Quando eu muevo meu corpo Sou todo um talento Tu sabes bem se lo bajo Tchau Tchau